Olá, meu nome é Cintia Cofri, trabalho com organização de ambientes e hoje vou dar algumas dicas bem importantes para você manter a sua casa bem organizada. Como organizar bem o armário das crianças? Falando em organização de quarto de criança, primeiro a gente tem que imaginar quantos anos essa criança tem. Se for o quarto de um bebê, não vai importar muito o lugar de cada coisa se a gente for pensar que é um adulto que vai manusear tudo. A gente, claro, tem que ter sempre a preocupação de não deixar nada que seja perigoso para essa criança ao seu alcance. Agora, passando um pouquinho para crianças, vamos dizer, maiores, 4, 5, 6 anos, elas já podem começar a ter noção de organização e até mais ainda do espaço delas e como elas têm que se virar, o que elas podem pegar sozinhas ou não, uma meia, uma roupa íntima e assim, então a gente vai deixar o quê? Mais baixo. O que tem que ficar assim sempre à mão? Tanto para a criança como para o adulto. coisas que utilizam sempre, por exemplo, a criança faz natação, então deixa uma gaveta só para os itens para natação. A escola, é bom ter um espaço só para o uniforme escolar, até porque a gente consegue ver todos os dias se ainda tem um estoque, se tem blusa ainda, limpa, se não tem. E falando ainda da organização de armários, de crianças ou de adultos também, a regra é a mesma, se você tem um espaço reduzido, então a gente tem que trabalhar também com as estações do ano. Então, por exemplo, vem o verão e agora tem um monte de blusas ali, um monte de casaco pesado fazendo volume ali no cabideiro, o que a gente pode fazer? A gente tira, dobra tudo, coloca no saco o redutor de volume e coloca lá em cima no armário. Então, você ganha espaço, continua separando por tipo, tudo dentro do armário, por exemplo, calças, blusas, camisetas e mantendo tudo super organizado. A melhor forma de organizar os brinquedos das crianças é separar por tipo. Então, se tem muita boneca, vai para uma caixa plástica, que é o ideal, onde ficam essas bonecas, principalmente se forem aquelas que tem roupinha, sapatinho, tudo muito pequeno e que fica sempre tudo muito jogado. Então, a dica é sempre separar por tipo e sempre etiquetar essas caixas, porque além de organizar, a gente começa a ensinar as crianças a também manter essa organização, porque elas já vão saber onde encontrar o que elas procuram. Então, essas foram as minhas dicas de organização para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais dicas de organização, vocês podem acessar o meu site. Meu nome é Cíntia Covri e a minha empresa é a Otimiza. O site é www.otimizadesign.com.br Um beijo e até breve.